E aí, FC 25 anunciado e a gente tem sempre aquela dúvida, como será que vão estar os times brasileiros e a seleção brasileira no novo UFC, no novo FIFA, né cara, o novo jogo de futebol da EA Sports. E hoje eu vou trazer pra vocês tudo que você precisa saber. Time brasileiro vai ter? Vai sim, mas calma que eu vou ter que te explicar umas coisinhas. Seleção brasileira, vamos descobrir. Você vai saber de tudo agora, vem comigo e vamos nessa. Lembrando que aqui no canal a gente tem todas as informações do novo FC 25, fique ligado, se inscreve no canal, clica no sininho, link da playlist de novidades aí na descrição, card na tela também, dá uma conferida que eu tenho certeza que você vai curtir, já tem muito conteúdo sobre o UFC 25, vazamentos, novidades que estão por vir, modo carreira, mundo aberto, muita coisa. Mal foi anunciado o EA FC e a gente já tem alguns rumores de que nós teríamos a volta da seleção brasileira para esse FC 25. Seleção brasileira que ficou de fora do UFC 24 depois de muitíssimo tempo, não me lembro da última vez que a gente não teve uma seleção, pelo menos com jogadores genéricos, e a EA resolveu cortar. Mas por que a EA cortou a seleção brasileira e qual é a dificuldade que a EA tem de colocar os times brasileiros no FIFA, desde o FIFA e agora no UFC, cara? Basicamente é o seguinte, mas antes deixa eu só dar um recadinho rápido para você, caso você tenha interesse em estudar e aprender aí novos investimentos, ou você já tenha uma certa experiência em investimentos ligados a ações, criptos e outros ativos também. Você conhece os investimentos em CFD? O CFD é um investimento no mercado financeiro que se feito de maneira assertiva pode te gerar uma renda, significa contrato por diferença, e é uma forma de negociar ações, criptos e outros ativos sem precisar tê-los fisicamente. O resultado das negociações vem de acordo com a assertividade que você tem sobre aqueles ativos valorizarem ou desvalorizarem dentro daquele período que você está fazendo o investimento. Então eu vou te dar um exemplo, vamos supor que o valor de uma ação de uma empresa está valendo, por exemplo, 100 dólares, mas segundo a análise que você fez, até amanhã ela deve dar uma boa valorizada, porque vai ter o lançamento de algum produto, ou porque depois da sua análise você viu que ela vai ter uma tendência realmente de subida. Com o CFD você pode então abrir uma operação de compra, e aí no dia seguinte você vai ter um lucro proporcional à valorização daquela empresa. Então se no dia seguinte a empresa estiver valendo 110, esses 10 dólares serão o lucro da operação. Mas caso você analise o mercado e ache que aquele ativo vai desvalorizar, você pode fazer uma operação de venda, e aí o teu lucro vai ser proporcional à queda daquele ativo. Esse é o básico das negociações para o CFD no mercado financeiro. E a Jetvix é a melhor plataforma que você vai ter para investimentos em CFD. Ela é totalmente intuitiva e fácil de usar para quem é iniciante também. E claro que quem é inscrito aqui no canal vai ter uma grande vantagem, porque eles geraram um link personalizado para a gente, o link está na descrição aí do vídeo, que fazendo o teu cadastro lá, usando esse link, você vai ter acesso a uma conta de demonstração com 1.000 dólares para você utilizar enquanto você estiver estudando. Agora eu vou operar aqui com vocês, saindo da conta demo e entrando na minha conta real, para a gente tentar aí fazer umas operações e quem sabe ganhar uma graninha de verdade. Nessa tela inicial aqui, vocês podem ver que a gente tem a lista das posições que nós temos, ou seja, os ativos que pertencem a mim, aqui são alguns que eu comprei nesse final de semana. E a gente tem também aqui, nessa opção de mercado, todas as opções disponíveis no aplicativo. Então a gente vai ter aí várias criptomoedas e tem, claro, também várias ações de empresas. Eu vou pegar alguma como exemplo aqui, que ele já me sugeriu quais são os ativos que estão em alta. Um deles é aqui o GitLab. Vamos selecionar ele. Ao abrir, vocês notam que a gente tem aqui as opções de vender, caso a gente ache que esse ativo vai desvalorizar, né? Ou comprar, caso a gente ache que ele vai valorizar. Em cima, a gente tem também a análise gráfica que a gente pode fazer aqui. Como eu acho que ele vai dar uma valorizada, eu vou vir aqui em comprar. Mas deixa eu mostrar para vocês que a gente também tem aqui uma opção de proteção de ordem, onde a gente pode criar um stop loss, que é basicamente dizer o limite em que aquele ativo pode descer de valor. E aí eu disparo uma venda automática para tentar diminuir um possível prejuízo. Tem também o Take Profit, que é basicamente um valor que se aquele ativo subir até aquele ponto, você vende também e já pega aquele lucro e comprar. Vou aumentar aqui um pouquinho para 27 dólares, tá? E tá comprado. Agora a gente vai ver como é que vai ser o desempenho dele. Alguns minutos depois... E muito bem, cá estou eu de novo. Alguns minutos depois, meus amigos, como vocês podem ver, ó. As ações da GitLab já deram umas valorizadazinhas. Então a gente já tem aqui elas chegando a 55,96. E se eu fechar a posição agora, eu já lucro esses 2,25 dólares em poucos minutos, né? Vou fechar aqui para mostrar para vocês como exemplo, ó. Posição... Ó, ainda aumentou mais um pouquinho. E a gente obteve 2,30 dólares de lucro, cara. Em poucos minutos, né? O miserável é um gênio! Coisa rápida e a gente tem uma valorização bacana. Inclusive, eu vou aproveitar que eu já estou aqui. E vou fechar também uma outra posição minha. Dessa cripto aqui, ó. Que eu já deixei aberto desde o fim de semana, né? Estou monitorando ela. Então vou fechar também para a gente já pegar esse lucro aqui. Pronto, mais 16,99 dólares. Para você operar, é lógico. Estuda antes. Traça uma estratégia. E claro, a gente tem o cupom exclusivo do canal. Que é BOLEIRO125. Você usa na hora que fizer o teu cadastro. Que vai te dar 125% de bônus. No seu primeiro depósito. A partir de 20 dólares, tá? As retiradas podem ser feitas a qualquer horário do dia. Sem atrasos e através do Pix também. E tem um outro detalhe muito interessante, cara. A Jetvix, ela tem um sistema chamado Respawn. Que é exclusivo deles, tá? Onde caso você acabe perdendo o capital investido nos primeiros 7 dias. A partir do primeiro depósito. Em até 500 dólares. Eles devolvem, cara. O seu dinheiro. Isso é um benefício exclusivo da Jetvix. Só eles te dão essa segunda chance. É um motivo a mais para você conferir. Fazendo o cadastro pelo meu link. Que você também vai ter acesso ao status do clube. Onde quanto mais você vai movimentando sua conta. Mais você vai evoluindo o seu nível. E tendo acesso a cashbacks. E maiores limites de retirada. Então não perde tempo. E vem operar em CFD com a Jetvix também. Quando a EA vai colocar os jogadores do futebol europeu. E da maioria das ligas. Dentro do FIFA. Dentro do EFC. Eles fazem uma negociação. Que abrange todos os jogadores de uma vez. No caso dos europeus, por exemplo. A gente tem a FIFA Pro. Que é uma entidade que cuida dos direitos de imagem desses jogadores. Então o que é que acontece. A EA Sports fecha com a FIFA Pro. Que ela vai ter aí direito de imagem dos jogadores da Liga. Da Premier League. Da La Liga. E da Série A Team. Que é o campeonato italiano. Ao mesmo tempo que eles fazem isso. Todos os jogadores desse campeonato. Estão habilitados para aparecer no jogo da EA. O problema é que já diria. Vim Diesel no Veloz e Furioso. Aqui é o Brasil. E aí meu amigo. A lógica vai para o cara. No Brasil. Uma empresa que quer colocar jogadores no seu jogo. Rapaz. Tem que negociar jogador por jogador. É isso por exemplo que a Konami faz. Para colocar alguns jogadores no eFootball. E botava no patch também. E é por isso que tinha muitos problemas. Que as vezes o cara não atualizava. As vezes não vinha um jogador atualizado. Era difícil de renovar. É por causa disso. Inclusive. A EA Sports. Ela já tentou colocar alguns jogadores. Recentemente. Do futebol brasileiro. E deu muito problema. Recentemente. Eu falo alguns bons anos atrás. Já houveram vários processos. Inclusive. Recentemente. Bem recentemente mesmo. Teve processo. Por parte do Calera e do Rafinha. Para vocês terem noção. De uso de imagem deles. Enquanto eles estavam aqui no Brasil. Mas no jogo. Eles estavam aí. Nos seus ex-times europeus. Então os caras realmente. São meio oi grande aí. Não só esses dois aí. Mas os outros que processaram também. Eu não vou entrar aí. Na discussão. Se os jogadores estão certos ou não. Mas na minha opinião. Cara. Principalmente jogador assim. De futebol brasileiro. Eu acho que para eles. É melhor eles estarem no jogo. A imagem deles vai ser divulgada. Para muito mais gente. Do que não estarem. Mesmo que o valor fosse baixo. Ou algo do tipo. Realmente. Eu acho meio esquisito. Mano. Os caras ser contra isso. Mas enfim. E aí. A EA prefere nem se meter. Nessa briga. De jogador por jogador. Tentar ir assinando. E eles já disseram. Já faz um certo tempo. Que a gente teve entrevista deles. Sobre isso mesmo. E eles falaram. Pô. Enquanto não organizar. Cara. A gente não vai colocar. E a gente também não quer colocar. O brasileiro. O campeonato brasileiro. Pela metade. Como eles já fizeram. Em alguns anos anteriores. Já teve FIFA. Que a gente tinha. Uma parte dos times licenciados. E outra parte não. Já teve FIFA. Que a gente teve. Todos os times. Não licenciados. Né. Menos alguns. Que eram exclusivos do PES. Então a gente tinha praticamente. Uns 14 times brasileiros. Só que todos eram. Jogadores genéricos. E já teve aí. FIFA. Como esse. FC 24 aí. Que não teve foi nada. Não teve nem liga brasileira. Presente no jogo. Mas eis que recentemente. Veio uma luz no fim do túnel. Chamada Libra. E a liga forte de futebol. Para quem está por fora. Basicamente os times brasileiros. Estavam se juntando. Para criar uma liga entre eles. E conseguir negociar. Dentre outras coisas. O direito de imagem também. O problema é que. Invoca de novo o Vinguizel. Estamos no Brasil. E aí cada um foi para o seu lado. Todo mundo pensando apenas. No próprio Raul. E aí no fim das contas. Se dividiram. Em duas ligas. De um lado a Libra. Do outro a forte de futebol. E aí cara. A eminência. É que a gente não tem. A criação dessa liga unificada. Pelo menos não tão cedo. E inclusive. Um dos executivos da EA. Havia dado uma entrevista. Dizendo o seguinte. Abre aspas. Acho que é uma grande oportunidade. A criação da liga. Para garantirmos nosso compromisso. Com o mercado brasileiro. E tenho certeza. De que poderemos compartilhar. Mais. Quando essa liga for montada. Temos um ótimo relacionamento. Com a Comembol. E estamos conversando com eles. Regularmente. Sobre novas oportunidades. Então o cara. Deu aquela bela despistada. No sentido de que assim. Ó. Nós não vamos fazer muita coisa. Enquanto esses caras não se organizarem. O problema é esperar essa organização. E assim velho. Há um ano atrás. Eu estava até. Eu estava mais confiante. Que a gente fosse ter essa organização. E agora eu acho que nem tanto. Viu. Vamos aguardar. Para ver. Se nós teremos algum desdobramento. Por parte dessas ligas. Da Forte Futebol. E da Libra. Que dividiram aí os times. Mas até isso não acontecer. Eu não contaria muito. Com os times brasileiros. Licenciados. Presentes no FIFA não. Com os jogadores certinhos. Com todo o elenco lá. Bonito. Bacana. Organizado. Por enquanto. Eu diria que as chances são mínimas. Quase zero. De aparecer no FC 25. Nós tivemos um anúncio. Inclusive. Que acabou de sair do forno. Saiu essa semana. Eu já tinha até terminado. De gravar o vídeo. Quando veio a tona. Que cara. Simplesmente. Nós teremos aí. A primeira divisão. Do campeonato argentino. Velho. Aqui do ladinho da gente. 100% licenciado. Nesse FC 25. A EA fez uma parceria. Com a AFA. A Federação Argentina. Que diga-se de passagem. Até pouco tempo atrás. Era uma zona. Assim como a CBF. Tá. E mesmo assim. Eles conseguem sair na frente da gente. Para essa questão. É impressionante. Cara. Impressionante. E assim. A gente vai ter aí. Os times argentinos. Que já tinham. Em sua maioria. Licença. Agora 100%. Devem estar licenciados. A gente deve ter mais conteúdo. Para os times argentinos. Também no Ultimate Team. A gente vai ter aí. As logos confirmadas. Certinhas. Também do campeonato. A tabela do campeonato. Organizada. E tudo mais. É. É duro. Meus amigos. É duro. Porém. A seleção brasileira. É uma coisa mais fácil. Porque aí. É uma negociação direta. Com a CBF. Né. Não que a CBF. Seja o maior exemplo. De organização. E de eficiência. Mas. É mais. Eu acho que é mais possível. Então. Os vazamentos que saíram. Que poderíamos ter a seleção brasileira de volta. Eu acho que é possível sim. Mas. É muito cedo. Para a gente dizer qualquer coisa. Eu ouvi coisas muito soltas. Então. Não dá para saber de nada ainda. Vamos aguardar para ver. Mas. Sem dúvidas nenhuma. É mais fácil. A gente ter uma seleção brasileira. Até talvez licenciada. Do que. Um campeonato brasileiro. Aí. De volta. Nesse FC 25. Com certeza. É um campeonato até bem mais complicado. Mas. Meus amigos. Nós teremos sim. Como eu disse. Os times brasileiros presentes. Mas como assim. Vamos funcionar assim. Cara. Basicamente. Do jeito que vem acontecendo aí. Nos últimos Fifas. Né. Velho. A gente vai ter. Os times brasileiros. Que se classificaram. Para as competições da Comebol. Ou seja. Nós teremos presentes no FC 25. Palmeiras. Botafogo. Flamengo. Atlético Mineiro. Grêmio. Red Bull Bragantino. Fluminense. E São Paulo. Que são os times que participaram da Libertadores. Todos eles estarão presentes no jogo. E também teremos mais times brasileiros. Que participaram da Sul-Americana. Atlético Paranaense. Internacional. Fortaleza. Cuiabá. Corinthians. E Cruzeiro. Ou seja. Velho. No fim das contas. 14 times brasileiros. Vão dar as caras aí. No FC 25. Vamos estar presentes por lá. É bem mais da metade do campeonato brasileiro. O problema. É que é naquele preço. Cara. Essa licença que a EA tem. Em parceria com a Comebol. Então. Só possibilita a EA usar esses times. Nas competições na Comebol. E. Só cobre realmente. A parte visual do time. Ou seja. A gente vai ter. As logotipos dos times. Os nomes dos times. E os uniformes dos times. Tá. Presentes. Nesse FC 25. O que já é legalzinho. Que a gente consegue por exemplo. Usar no Ultimate Team. Consegue usar o uniforme. Também no T. E tudo mais. Isso aí até dá uma melhoradinha. Porém cara. O que a galera mais quer saber realmente. São sobre os jogadores. E isso. Essa licença da Comebol. Não cobre. Para a EA ter os jogadores. Ela teria que de fato. Negociar. Ou com a liga. Se se organizasse. Ou realmente. Jogador por jogador. Para tentar colocar no jogo. Que eles já disseram. Já descartaram. Que fariam isso. Não vai fazer. Então a tendência. Que a gente tenha realmente. Esses 14 times presentes. No EA FC 25. Porém. Todos os 14 times. Que estiverem presentes. No EA FC 25. Vão estar com os jogadores. Genéricos. Isso quer dizer. Que assim como no FC 24. A gente vai ter aí. As escalações. Completamente jogadores inventados. É o nosso Osvaldo Inato. No ataque do Flamengo. E companhia né. Mas aí. A gente entra também. Em outra dúvida. Será que nós teremos. Cara. O campeonato brasileiro. Porque até o FIFA 22. A gente até tinha. Uma liga brasileira. Cobrindo esses times genéricos. Então a gente tinha uma liga do Brasil. Que não era licenciada. Oficialmente. Não era o brasileirão né. E a gente tinha uma liga do Brasil. Com esses times. Porém né. Todos os times genéricos. Mas tinham campeonato. E aí a partir do 23. E aí também no FC 24. A gente não teve sequer essa liga tá. Os times só eram possíveis. Ser jogados realmente. Nos modos que envolvem. A Comembol Libertadores. E Sul-Americana. E a tendência meus amigos. Infelizmente. É que realmente nesse FC 25. Isso seja mantido. Então a expectativa é que. No FC 25. A gente consiga jogar. Com os times brasileiros. Apenas. Se a gente for jogar. O modo torneio né. Que a gente pode jogar aí. Uma Comembol Libertadores. Ou uma Comembol Sul-Americana. Ou o modo de amistoso. Que a gente assume aí. Os times da Comembol né. Também tem essa opção. E olha que nem tem um modo específico. Para você jogar uma Sul-Americana. Para você conseguir simular. Uma competição de Copa Sul-Americana. Você teria que vir aqui. Em um torneio personalizado. Dentro do jogo. Fazer as configurações. De uma forma que ficasse parecido. E daí na hora de selecionar os times. Escolher aqui realmente. A liga entre aspas Sul-Americana. Para ir colocando. Os times que tem lá né. E aí você consegue montar. Uma Sula meio fake. Também né. Mas dá para fazer. Ou a gente pode acabar. Enfrentando eles. No modo carreira. E aí. É importante salientar. Enfrentando. Porque não é possível. Fazer um modo carreira. Com o time brasileiro. Devido ao fato. De eles não terem liga né. Então o que que acontece. Se você fizer por exemplo. O modo carreira. Com o time argentino. Que tem a liga e tal. Você consegue. Enfrentar os times brasileiros. Na fase de grupos da Libertadores. No mata-mata. Na Sul-Americana. E por aí vai. Porém. Assumir o time brasileiro. E jogar aí. Realmente. Não rola. Acaba que a única forma. De se jogar. Um modo carreira. Com o time brasileiro. É usando pets. No PC. Exclusivamente. Se você quiser. Inclusive. Já tem o pet. Do UFC 24. Que eu uso. Que é o da FIFA Mania News. Muito bom. O link está na descrição. Aí. Se você quiser adquirir. Ele é baratinho. E completo. Tá. Tem todos os times brasileiros. Série A, B, C, D. O galera consegue fazer isso. Para dentro do jogo. Porém. Para os consoles. Realmente. Não tem como. E a forma que você consegue usar os times brasileiros. Da forma mais bem feita possível. Seria basicamente. Aquele velho trabalho de corno. Tá ligado. Que é basicamente. Você editar jogador por jogador. Colocando nome. Ou ver. As informações deles. Mesmo assim. Vai ficar restrito. Realmente. A jogar apenas os modos. Da Comebol. Ou Amistosos. Né. Mas e aí. Oziel. Quando é que a gente vai ter. Então. Esses times brasileiros. Já que provavelmente. Não vai vir. Nesse UFC 25. Como eu disse para vocês. A expectativa. Aparentemente. É que demore um pouco. Porque depende muito. Dos próprios times brasileiros. Dos jogadores. Da organização. Do futebol nacional. Da CBF. Então é. Não é lá. Uma coisa tão simples. Existem fatos novos. Que podem acontecer. É claro. Vai que os times. Conseguem chegar num consenso. E criam uma liga. Ou eles. Dividem realmente. As vendas dos direitos autorais. Para jogos. Entre as duas ligas. E conseguem acelerar esse processo. Ou até mesmo. O fato da chegada. De novos concorrentes. No mercado. Como por exemplo. O possível FIFA 2K. Que está por vir aí. Possivelmente. Né. E aí eles podem aquecer. Esse mercado brasileiro. De repente. Eles tentam assinar. E aí. Aí tem que correr atrás. Então tudo isso pode acontecer. Mas a verdade é que. Se as coisas continuarem. Do jeito que está. Eu não sei. Se a gente vai ter. Os times brasileiros. Pelo menos. Num curto prazo aí. Presente. Na franquia do FIFA. Do IFC. Não cara. Vai ser complicado. Já a seleção. Como eu disse. É mais possível. Mas. Só quando eles divulgarem. Realmente aí. Os times que vão estar no jogo. Que a gente pode. Ter mais alguma certeza. Mas. Realmente por hora. Não tem como a gente cravar nada. E. Só em ter. A seleção especificamente. Eu acho que tem uma condiçãozinha dela vir também. Porque. Cara. A galera gringa. Também sentiu bastante falta. Tá. Não foram só os brasileiros. Eu já vi várias matérias. Internacionais. Né. Da galera falando. Pô. Como é que pode. A seleção brasileira. É uma das melhores. Não tem nem genérico. Porque quando a seleção brasileira. Tinha genérico no FIFA. A gente tinha. Pelo menos. A convocação. No modo carreira. Acontecendo. Mais realista. Né. Porque a convocação. Era automática. E puxava os jogadores reais. Né. Então. Se você jogasse. O modo jogador. Você conseguia jogar na seleção brasileira. Se você. Jogasse o modo treinador. Você conseguia ver também. Enfrentar a seleção brasileira. Com jogadores reais. E isso perdeu também. Depois que saiu. Tiraram. Cortaram. Uma seleção brasileira. Então. A galera sentiu muito falta. Então. Acho que a seleção. Ela tá um passo a frente. De voltar. Porém. Os times brasileiros. Esquece. Não tão cedo. Deixa o que vocês acharam aí. Nos comentários. Se vocês tem alguma expectativa. Para times brasileiros pintarem em curto prazo. No UFC. O que vocês acham dessa situação. Comentem também. Dúvidas que vocês tenham sobre esse. Ou outro assunto referente ao jogo. E também. Suggestões de vídeos que vocês querem ver aqui. Dúvidas também sobre o UFC 25. Beleza? Lembrando para vocês. Que a gente tem séries. Inclusive de modo carreira. Inclusive com o time brasileiro também. Tudo aqui no canal. Porque a gente usa o patch no caso. Os links vão estar aí nos cards. E na descrição. E também eu vou deixar a playlist de novidades aí. Do UFC 25. Para você ficar 100% atualizado. É ruim de aturar aí. Em todas as novidades do novo jogo. Beleza? A gente vai ter muita gameplay. Quando o jogo sair por aqui também. Então se você está no lugar certo. Clica no sininho. Para receber as notificações. Um grande abraço meus amigos. Confere os vídeos que eu vou estar deixando aí para você. É isso. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. E fui.